Fala pessoal, então a gente dá continuidade às nossas aulas de matemática básica e nesse vídeo a gente vai falar da potenciação ou exponenciação como também é conhecida Antes, eu convido você a se inscrever no canal e curtir o vídeo pois isso aí acaba ajudando o nosso projeto, combinado? Então, nessa aula a gente vai elencar algumas propriedades da potenciação vamos trazer aqui algumas informações complementares em relação a esse assunto e finalizamos com a resolução de dois exercícios que são bem interessantes, são questões de vestibulares que a gente precisa aplicar às propriedades que vamos trabalhar aqui na aula Combinado? Então vamos lá, vamos entender bem o que significa a potenciação Então, olha só pessoal, potenciação ou exponenciação representa qualquer multiplicação em que todos os fatores são iguais Por exemplo, se a gente tivesse aqui 3 multiplicado por 3 multiplicado por 3 5 vezes, ou seja, perceba que a gente tem aqui um produto onde todos os fatores são iguais a gente pode representar esse produto da seguinte maneira vamos repetir esse fator, que é o 3 e vamos elevar esse 3 aqui a um valor, a um número onde esse número representa a quantidade de fatores que existem nesse produto você deve concordar comigo que existe 5 fatores iguais aqui, certo? Então, esse produto pode ser representado dessa maneira então aqui estaria a representação da potenciação e você deve concordar comigo que o resultado dessa expressão aqui é igual a 243 por quê? 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27, 27 vezes 3 é igual a 81 81 vezes 3 é igual a 243 Bom, observando essa expressão aqui, pessoal o 3 é conhecido como base então essa expressão aqui, o nosso 3 é conhecido como a base na nossa potenciação então a gente tem aqui a base, o 5, que é o valor que representa a quantidade de fatores a gente conhece, a gente chama de expoente também é conhecido aqui como grau de multiplicidade mas o mais conhecido aqui seria o expoente e o resultado dessa operação, ou seja, o 243 aqui seria a potência, tá ok, pessoal? então aqui teríamos os elementos que compõem a potenciação e para a gente generalizar, pessoal e fica bem interessante a gente generalizar o que a gente acabou de fazer aqui se a gente tem um número natural então a gente pode representar pela letra A esse A aqui é um número natural elevado a N então essa expressão aqui é a mesma coisa que A multiplicado por ele mesmo N vezes então a gente pode até utilizar reticências aqui para dizer que continua, tá ok? então essa expressão aqui representa exatamente o que está sendo falado aqui tá ok? então A elevado a N é igual a A vezes A vezes A vezes A N vezes, então a gente pode até escrever aqui então N vezes o N representa a quantidade de fatores que existe nessa multiplicação tá ok? e como é que a gente lê o que a gente escreveu aqui? bom, essa leitura se dá da seguinte maneira vamos utilizar a base então a gente teria aqui A elevado a N tá ok? então aqui a gente teria 3 elevado a 5 e quando esse expoente é 2 ou 3 a gente tem alguns nomes especiais por exemplo, 4 elevado a 2 a gente pode ler como eu falei agora 4 elevado a 2 ou também poderíamos ler da seguinte maneira 4 ao quadrado tá ok, pessoal? se tivéssemos aqui 4 elevado a 3 4 elevado a 3 também pode ser lido da seguinte maneira 4 ao cubo ou seja, quando a gente tem o 2 ou 3 no expoente a gente pode utilizar esses nomes especiais beleza, pessoal? então a partir de agora você já não vai errar mais quando se deparar com essa expressão 4 elevado a 2 não é 4 vezes 2 muita gente erra isso 4 elevado a 2 é 4 multiplicado por 4 duas vezes esse 2 aqui, esse expoente representa a quantidade de fatores tá ok? 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4 então você não vai mais errar você não vai mais se confundir com esse expoente aqui e a gente já pode agora conhecer algumas propriedades que são bem interessantes e a gente vai ver nessa aula também e a primeira propriedade podemos descer aqui um pouco mais a primeira propriedade diz o seguinte, pessoal 0 elevado a qualquer número natural e esse número sendo diferente de 0 é igual a 0 estou dizendo para você o seguinte que 0, a gente pode utilizar aqui 0 elevado a n então esse n aqui sendo qualquer número natural com exceção do 0 o resultado dessa expressão vai ser 0 por exemplo, se a gente tivesse aqui 0 elevado a 2 0 elevado a 2 é 0 vezes 0 não é isso? isso aqui vai ser igual a 0 ou seja, independente da quantidade de fatores que a gente tem nessa multiplicação o resultado vai ser 0 lembrando que esse n tem que ser diferente de 0 por quê? porque 0 elevado a 0 é uma indeterminação matemática um assunto que a gente trabalha lá no ensino superior beleza? então isso aqui não precisa se preocupar muito mas entenda que essa expressão aqui vai ter como resultado ou seja, como potência o número 0 e a segunda propriedade diz o seguinte, pessoal em uma multiplicação onde as bases são iguais a gente vai conservar essa base e vamos somar os respectivos expoentes por exemplo, se a gente tivesse aqui a elevado a m multiplicado por a elevado a m perceba que a gente tem aqui um produto envolvendo bases iguais esse produto aqui a gente pode resolver da seguinte maneira vamos conservar essa base vamos repetir essa base e somar os expoentes então a gente vai ter aqui m mais n e lembrando um detalhe bem interessante que a recíproca é verdadeira pessoal, estou dizendo para vocês o seguinte que essa volta aqui ela é a gente pode aplicar ela é válida e para a gente entender vamos utilizar um exemplo bem simples 2 elevado a 3 multiplicado por 2 elevado a 4 isso aqui nada mais é que 2 elevado a 7 perceba que a gente tem um produto aqui onde as bases são iguais então a gente vai conservar essa base e somar os expoentes 3 mais 4 é igual a 7 é fácil de entender isso aqui pois 2 elevado a 3 você deve concordar comigo que é 2 vezes 2 vezes 2 ou seja, 2 vezes 2 3 vezes não é isso? multiplicado aqui por 2 vezes ele mesmo 4 vezes então a gente vai ter que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 então perceba que a gente tem aqui a base é 2 e vamos ter agora 7 fatores então o expoente aqui vai ser igual a 7 então é fácil de entender essa propriedade e a nossa terceira propriedade ela diz o seguinte pessoal numa divisão quando a gente tem uma divisão de mesma base o que a gente faz? a gente mantém essa base e agora a gente vai subtrair os expoentes por exemplo A elevado a M dividido então essa divisão pode ser dessa maneira como a gente pode utilizar aquelas outras expressões que a gente viu na aula passada isso aqui é uma representação da divisão então quando a gente tem uma divisão envolvendo a mesma base o que a gente vai fazer? vamos conservar essa base a base aqui vai ser a letra A e subtrair os expoentes M menos N então a gente pode representar da seguinte maneira M menos N é o resultado então a gente poderia até utilizar como exemplo aqui podemos descer um pouco mais aqui pessoal para a gente representar isso aí olha só 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 3 então aqui a gente tem uma outra expressão que representa uma divisão isso aqui vai ser 3 então a gente vai conservar a base e subtrair os expoentes 5 menos 3 é igual a 2 então isso aqui nada mais é que 3 elevado a 2 tá ok? então é simples de entender então a gente já conheceu aqui 3 propriedades vamos para as próximas e a quarta propriedade diz o seguinte pessoal quando elevamos um produto a qualquer expoente elevamos cada fator a esse expoente por exemplo A vezes B então a gente pode generalizar aqui por essas letras tá ok? A e B A e B são números naturais então quando a gente tem aqui o produto entre A e B A vezes B e elevamos esse produto a um expoente podemos utilizar aqui a letra N então esse produto essa expressão pode ser representada da seguinte maneira então isso aqui nada mais é que A elevado a N multiplicado por B elevado a N então a gente pode até utilizar como exemplo aqui 4 vezes 3 então a gente tem esse produto aqui 4 vezes 3 ao quadrado podemos utilizar aqui o 2 como expoente 4 vezes 3 ao quadrado é a mesma coisa que 4 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 pessoal 4 vezes 3 você deve estar se perguntando eu não poderia aqui apenas multiplicar o 4 por 3 e elevar a 2 ou 4 vezes 3 ao quadrado é a mesma coisa que 12 ao quadrado que é 144 sim, você estaria certo mas é interessante sim a gente entender que 4 vezes 3 ao quadrado a gente também pode encontrar da seguinte maneira elevando o 4 ao quadrado e multiplicando por 3 ao quadrado pois vai acontecer vai ter problemas futuros que a gente precisa entender que isso aqui é válido como a recíproca também então a volta aqui também é válida se você tiver uma expressão desse tipo você pode representar dessa primeira maneira aqui tá ok pessoal? então 4 ao quadrado vezes 3 ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 3 tudo isso elevado ao quadrado quando a gente tem expoentes iguais a gente pode multiplicar aqui as bases e elevar a esse expoente beleza? então essa recíproca aí ela é verdadeira ela é válida beleza? então aqui a gente tem a nossa quarta propriedade vamos para a quinta e ela diz o seguinte a quinta propriedade diz o seguinte quando elevamos o número na forma a elevado a n a outros expoentes o que a gente faz? conserva a base e multiplicamos esses expoentes por exemplo se a gente tivesse aqui a elevado a n e essa expressão estivesse elevado aqui a um outro expoente podemos chamar aqui de p e essa expressão ainda estivesse elevada aqui a um outro expoente podemos chamar aqui de q pessoal como é que a gente resolve isso aqui? bom vamos manter a base que seria o a e multiplicar esses expoentes então a gente vai ter aqui n vezes p vezes q então a gente vai ter aqui n vezes p vezes q tá ok? como exemplo a gente poderia utilizar aqui como exemplo 2 elevado a 3 tudo isso elevado a 2 e tudo isso elevado a 4 como é que a gente resolve isso? bom vamos repetir o 2 e multiplicar esses expoentes aqui tá ok? então a gente teria aqui 3 vezes 2 vezes 4 e o resultado seria 2 elevado a 3 vezes 2 é 9 9 vezes 4 é igual a 36 então o resultado dessa expressão aqui seria 2 elevado a 36 pessoal mas vale prestar atenção no seguinte detalhe olha só a gente tem aqui a elevado a n que está elevado a p e tudo isso está elevado a q né? isso aqui é diferente da seguinte expressão a elevado a n que está elevado a p que está elevado a q então qual é a diferença entre essas duas expressões? a diferença aqui é que o q é o expoente de p e toda essa expressão aqui é o expoente de n é diferente aqui perceba que o q ele é o expoente de toda essa expressão aqui pessoal então essa expressão está elevada a q aqui não aqui o a elevado a n não está elevado a q quem está elevado a q aqui é apenas o p p elevado a q então a gente precisa resolver cada expressão separadamente por exemplo se a gente tivesse aqui 2 elevado a 3 que estaria elevado a 2 que estaria elevado a 2 isso aqui a gente resolve da seguinte maneira 2 elevado a 2 é 4 então ficaríamos aqui com a seguinte expressão 2 elevado a 3 elevado a 4 não é isso? e continuando a gente teria aqui agora 3 elevado a 4 ok? 3 elevado a 4 é igual a 81 então a gente ficaria aqui com 2 elevado a 81 pessoal então é muito interessante a gente diferenciar essa expressão dessa expressão ok? combinado? então vamos agora conhecer a nossa sexta propriedade e ela diz o seguinte olha só potência gerada por a expressão do tipo 10 elevado a n é igual ao 1 desse 10 aí seguido de n zeros estou dizendo para vocês o seguinte se a gente tivesse aqui 10 elevado a 2 como é que a gente resolve isso aqui? é bem simples vamos repetir esse 1 e colocar uma quantidade de zeros aqui que seja igual ao expoente então a gente tem 2 como expoente então vamos ter aqui dois zeros ok? se a gente tivesse aqui 10 elevado a 3 vamos repetir o 1 e utilizar aqui escrever 3 zeros pois o expoente aqui é igual a 3 e assim sucessivamente seguindo a mesma ideia isso é interessante a gente saber para facilitar os nossos cálculos para a gente fazer de maneira bem rápida problemas envolvendo potências que são geradas a partir dessas expressões aqui seria interessante trazer aqui também algumas informações complementares olha só a gente viu na definição eu posso até descer um pouco mais aqui pessoal para ser potenciação então a gente pode até utilizar a expressão que a gente já conhece então a elevado a n vai gerar uma potência que a gente chama de p certo? esse n aqui ele tem que ser maior ou igual a 2 por quê? porque para ter fatores para ter um produto a gente precisa de no mínimo dois fatores certo? então esse n ele tem que ser maior ou igual a 2 ou seja com isso eu estou dizendo o seguinte que quando aparecer no expoente o número 0 ou o número 1 então a gente vai ter aqui situações especiais que a gente precisa aqui entender tá ok? a elevado a 1 ou seja qualquer número esse a aqui é um número natural qualquer número elevado a 1 é o próprio número pessoal então a elevado a 1 é igual a a tá ok? por exemplo 2 elevado a 1 é igual a 2 isso aqui é apenas uma informação complementar tá ok? então 2 elevado a 1 é igual a 2 qualquer número natural elevado a 1 é igual a ele mesmo qualquer número elevado a 0 é igual a 1 então aqui é interessante que a gente entenda isso tá ok? qualquer número natural elevado a 0 então esse número natural sendo diferente de 0 para não cair na cara em determinação que eu já falei qualquer número natural diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1 e fica fácil de entender pessoal porque essa expressão é verdadeira olha só você deve concordar comigo que qualquer número dividido por ele mesmo é 1 por exemplo 2 dividido por 2 é igual a 1 certo? então a gente pode colocar aqui que 2 dividido por 2 é igual a 1 só que 2 dividido por 2 se a gente for utilizar a propriedade que a gente acabou de ver de divisão envolvendo bases iguais então nessa divisão a gente conserva a base e subtrai os expoentes a gente sabe que 2 nada mais é que 2 elevado a 1 então a gente vai ter aqui expoentes que são iguais 1 menos 1 é igual a 0 não é isso pessoal? ou seja 2 elevado a 0 também é igual a 1 então aqui estaria uma explicação bem simples de o porquê qualquer número elevado a 0 é igual a 1 lembrando que esse número aqui não pode ser 0 e uma outra informação que eu gostaria de trazer para você é o seguinte existe uma diferença entre menos 3 elevado a 2 e menos 3 elevado a 2 quando é escrito dessa maneira aqui olha só quando a base está entre parênteses pessoal eu estou dizendo para vocês o seguinte que o menos 3 é a base dessa expressão então a gente vai ter aqui a base multiplicada por ela mesma duas vezes então a gente vai ter aqui menos 3 multiplicado por menos 3 duas vezes tá ok? a gente vai aprender que quando a gente tem uma multiplicação envolvendo números negativos ou seja quando a gente tem aqui dois sinais negativos o resultado dessa multiplicação vai ser um número positivo menos 3 vezes menos 3 é igual a mais 9 tá ok? enquanto que menos 3 ao quadrado quando o menos 3 não está entre parênteses esse sinal aqui ele não faz parte da base então a gente tem aqui menos 3 multiplicado por 3 o 3 é a base então a gente vai ter aqui 3 vezes 3 é igual a 9 mas como a gente tem sinal de menos aqui vamos ficar com menos 9 então é interessante que a gente entenda essa diferença o sinal ele vai fazer parte do produto quando ele está entre parênteses com a base tá ok? é muito interessante que a gente entenda esse detalhe pessoal essas informações são bem interessantes que a gente conheça bem como essas propriedades então entenda bem tente resolver alguns problemas envolvendo essas propriedades no final da aula a gente vai trazer aqui alguns exercícios que eu considero bem interessantes tá ok? aproveito também para baixar a apostilha que tem alguns exercícios está aí na descrição do vídeo e vamos agora eu vou trazer mais uma informação que é bem interessante olha só os números terminados em 0 1 5 ou 6 eles geram potências ou seja vão gerar números onde os algarismos das unidades são respectivamente 0 1 5 e 6 eu estou dizendo para você o seguinte que se um número termina ou seja o algarismo das unidades aqui termina em 0 qualquer que seja esse expoente o resultado ou seja a potência gerada vai ser um número cujo algarismo da unidade também vai ser igual a 0 ou seja ele vai terminar em 0 se esse número ele terminar aqui o algarismo das unidades for o 1 dependente do expoente o resultado ou seja a potência gerada vai ter como algarismo da unidade vai ser também aqui o número 1 se fosse o 6 aqui seria terminado em 6 se fosse o 5 como algarismo da unidade seria terminado em 5 aí você deve estar perguntando mas se esses números aqui não terminarem nem com 0 nem o 1 nem o 5 nem o 6 bom para responder essa pergunta a gente vai responder aqui alguns exemplos agora alguns exercícios tá ok então vamos lá o primeiro problema diz o seguinte pessoal determine o número de algarismos do produto 5 elevado a 20 vezes 2 elevado a 25 bom então a gente tem aqui podemos escrever 5 elevado a 20 não é isso então temos aqui 5 elevado a 20 multiplicado por 2 elevado a 25 olha só se a gente tivesse como base o número 10 10 elevado a qualquer expoente nada mais é que 1 seguido de 0 a quantidade de 0 seria igual ao expoente que a gente viu nessa aula só que a gente não pode fazer essa multiplicação 5 vezes 2 por quê? porque os expoentes são diferentes e a gente viu isso nessa aula certo? só que utilizando também a propriedade a segunda propriedade que a gente viu nessa aula você deve concordar comigo que 5 elevado a 20 é 5 elevado a 20 certo? vezes o 2 elevado a 25 pessoal nada mais é que o 2 elevado a 20 isso aqui eu estou fazendo para deixar os expoentes iguais multiplicado por 2 elevado a 5 eu apenas utilizei a propriedade da multiplicação então fazendo aqui o sentido inverso 2 elevado a 20 vezes 2 elevado a 5 nada mais é que 2 elevado a 25 a gente viu isso nessa aula não é isso pessoal? e isso aqui faz com que a gente tenha agora expoentes iguais nesse produto e quando os expoentes são iguais você vai ter como resultado aqui 10 elevado a 20 e olha só o que a gente fez aqui pessoal é muito mais simples trabalhar ou seja saber a quantidade de algarismos de uma potência quando a base dessa dessa expressão é 10 não é isso? então foi isso que a gente acabou de fazer então a gente vai ter aqui 10 elevado a 20 vezes 2 elevado a 5 2 elevado a 5 é igual a 32 concorda comigo? então a gente vai ter aqui 32 vezes 10 elevado a 5 ou melhor dizendo 10 elevado a 20 não é isso? isso aqui essa expressão aqui vai nos dar um número que seria igual a isso aqui então a gente vai ter o 1 a gente repete o 1 e a quantidade de zeros aqui vai ser igual exatamente ao número que está no expoente então a gente vai ter aqui 20 zeros ok pessoal? então a gente vai ter aqui 20 zeros é a quantidade de zeros que a gente vai ter aqui beleza? então temos o 1 e a gente também tem aqui ainda o número 32 você deve concordar comigo que 32 vezes essa expressão aqui nada mais é 32 seguidos aqui de 20 zeros não é isso? então a gente vai ter aqui 20 zeros ou seja 20 algarismos que a gente vai ter formados aqui pelo número zero e ainda a gente vai ter aqui o 3 e o 2 então a gente vai ter aqui 22 algarismos no total beleza? então aqui seria o resultado né? o gabarito dessa questão fácil né pessoal? então ficou fácil porque a gente transformou aqui uma das bases aqui foi o número 10 então com 10 fica simples de saber quantos algarismos tem o nosso produto ok? vamos agora para a nossa segunda e última questão pessoal e aqui recai a resposta né? naquela pergunta onde a base termina com 9 e 4 ou seja diferente de 0, 1, 5 e 6 quando isso acontece você tem que prestar atenção no seguinte olha só 9 elevado a 99 esse problema aqui ele está pedindo o algarismo das unidades dessa subtração aqui então vamos manter a calma e saber qual é o algarismo que termina certo? qual é o algarismo das unidades de 9 elevado a 99 e 4 elevado a 44 bom a gente primeiro vai ter que saber qual é o padrão que se dá nas potências onde as bases terminam com o número 9 bom vamos utilizar aqui 9 elevado a 1 você deve concordar comigo que é 9 9 elevado a 2 nada mais é que 81 se a gente continuar aqui você vai ver que 9 elevado a 3 9 elevado a 3 nada mais é que 729 9 elevado a 4 se você continuasse você vai ver que 9 elevado a 4 nada mais é que 6.561 então já dá pra ver um padrão aqui pessoal olha só que interessante as potências geradas cuja base é igual a 9 termina ou em 9 ou em 1 e vai terminar em 9 quando esse expoente for ímpar perceba que quando o expoente for ímpar então aqui a gente tem 9 elevado a 1 é 9 9 elevado a 3 é 729 então quando esse expoente for ímpar o número vai terminar em 9 o algarismo das unidades vai ser 9 e quando ele for par vai terminar em 1 olha só que interessante né então a gente sabe que 9 elevado a 99 o expoente é um número ímpar então esse número no algarismo das unidades a gente vai ter mais algarismos aqui que pertencem a outras ordens só que não nos interessa agora eu sei que no algarismo das unidades ele vai terminar em 9 já que esse expoente ele é ímpar não é isso pessoal enquanto que o 4 elevado a 44 a gente vai ter que saber qual o padrão que se dá em potências geradas com bases iguais a 4 então a gente vai ter aqui 4 elevado com bases terminando em 4 né então 4 elevado a 1 você deve concordar comigo que é 4 4 elevado a 2 é igual a 16 o 4 elevado a 3 isso aqui nada mais é que 64 né isso é 16 vezes 4 e o 4 elevado a 4 só pra gente ter uma ideia se já tem algum padrão então 4 elevado a 4 é igual a 256 então você vai perceber que 4 elevado a um número ímpar vai nos dar como o algarismo das unidades o número 4 e o 4 quando ele está elevado a um expoente par ele vai nos dar como algarismo das unidades o número 6 então vai ser 4 e 6 4 e 6 certo e quando esse número é ímpar vai terminar em 4 e quando ele for par vai terminar em 6 ou seja como 4 está elevado a um número par e o algarismo das unidades aqui vai terminar em que pessoal vai terminar em 6 não é isso então esse número a subtração entre o número 9 elevado a 99 e o 4 elevado a 44 vai nos dar como algarismo das unidades e se a única certeza que eu tenho agora vai ser 9 menos 6 que é igual a 3 olha só que interessante né então o algarismo das unidades dessa subtração aqui vai ser ou seja vai ser igual a 3 então a gente não precisa saber não interessa pra gente os outros algarismos desses números o importante é apenas o algarismo das unidades como pede o problema ok pessoal então eu espero que você tenha entendido aproveite para se inscrever no canal ok aproveite pra baixar a apostila a nota de aula que eu fiz pra essa aula aqui e pra próxima aula vai estar aí na descrição do vídeo ok e aproveite como eu falei pra curtir também o vídeo e continuar aqui no nosso canal se inscrevendo beleza pessoal então até a próxima e valeu tchau tchau tchau